Móbers Edgar Clé Já vi que não percebes muito bem a situação Acho que não sabes qual é a tua posição Falei desde o princípio que não passa de atração Master Jake Mendes, era só jajão Reclamas tão na tenda porcaria do telefone 9, 2, quem mesmo? Nem graveu teu nome Muita confusão, quem muito fala, pouco come Nunca satisfeita, pega em ti e some, baby Baby, eu te avisei Vê bem o que vais fazer O combinado aqui não é love Porque eu tenho a minha baby Eu já não posso ficar contigo Vê, mas eu posso dançar contigo Baby, tu não me das ouvidos Esqueço uma love e eu já não consigo Acho que tu estás a confundir Atração com amor Amor, amor, amor Mas não era suposto, confundir Atração com amor Amor, amor, amor Eu que sou o Kunanga do amor Não vem mais devagar 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 Eu que sou o Kunanga do amor Mamacita é sexy, só pausa com fendi Caja toda boa, grossa, tipo a voz do Freddy Não lhe chamo de amor e muito menos de baby Mas ela tá a meter o boy, crazy, crazy, crazy Era suposto manter tudo em off Dessa forma vai acabar, my love Tu estás a agir sob pressão Fazes mal a tua gestão Calma, comigo não Não me entrego o coração E pra ti é assim, tá em vida Adoras controlar minha vida Só ligas quando eu tô na via Esse teu defeito eu não vi Então é melhor saber gerir Não adianta confundir Não procura amor porque isso não vai existir Os outros até podem mais Só não sei fingir Comigo é assim Que vocês eu tô aqui Acho que tu estás a confundir Atração com amor Amor, amor, amor Mas não era suposto confundir Atração com amor Amor, amor, amor Eu que sou o cunangá do amor Então é mais devagar 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 Eu que sou o cunangá do amor Então é mais devagar 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 Obrigado.